Salve, salve galera! Beleza? Canal Glauco Go com mais uma formação, mais um tutorial. E hoje nós vamos com a formação guarda-chuva. É, isso aí mesmo, formação guarda-chuva. Saiu na chuva pra se molhar. Ou se molha, ou não se molha. Essa aí que é a treta. Então vamos lá então galera, deixa eu explicar aqui certinho pra vocês. É uma formação bem ofensiva. E ao mesmo tempo ela se torna defensiva, né? Então vamos lá, plano de jogo, estamos aqui. Então nós temos aqui ó, quatro zagueiros. Posicionando um zagueiro na frente do Bonucci. Aqui eu vou fazer essa formação com a Juve, porque a Juve além de agora, tem uma zaga muito boa. Um meio campo bacana. Ali nós temos no banco ali, Matuidi, Pianite. Tem ali o Khan também. Alexandro. E a gente consegue, ao mesmo tempo, ter agora com o Ronaldo um ataque monstrão, né? Então vamos lá. Lembrando sempre, quando se joga com alguma formação que você não tenha lateral, a preferência é que esses zagueiros do lado sejam os mais rápidos do time, né? Então aqui, velocidade e explosão do Benatia. É um pouquinho melhor que do Barzagli. E um pouquinho melhor que do Bonucci. E aqui o Keline vai jogar aqui, que ele é o mais rápido de todos. Por que eu coloco aqui o Barzagli na frente do Bonucci? Por quê? O Barzagli é o cara da primeira bola. A intenção do Barzagli aqui é atrapalhar o cara, entendeu? Para sobrar a bola para o último zagueiro. Então, no caso, o Barzagli tem 87. O último zagueiro é o mais alto. No caso, o Bonucci tem 1,90m. Então, aqui eu vou subir de cabeça, quanto adversário, para atrapalhar o cara e sobrar a bola para o Bonucci. Então, formada aqui a linha de 4 zagueiros. Meia direita e meia esquerda tem que ser jogadores rápidos. Douglas Costa, velocidade 87 e 94 de explosão. E aqui o quadrado também é um cara velocista. Depende do time. Vamos pegar aqui. Vou dar um exemplo aqui. O Douglas Costa, se você colocar o Alexandro, também dá boa. Por quê? Porque ele também é um cara velocista. E um overall 80. Então, às vezes você pode sair com o Alexandro aqui para, no segundo tempo, usar o Douglas Costa para um contra-ataque. Mas como aqui a gente tem o guerreiro aqui, o Bernardo Curno, cadê ele? O Bernardo Curno, que também é um cara velocista. Então, eu vou começar de Douglas Costa. Se eu precisar de uma outra opção, eu tenho aqui ele, que é um cara velocista. E tem também o Alexandro, que dá para fazer ali também a ala. O volante vai aqui, se porventura quiser transformar ele de MLG, aumenta o overall, né? Só que, como nós temos dois caras rápidos aqui, eu não vou deixar esse meio campo vazio. Então, talvez se eu colocar de MLG, ele vai fazer essa subida aqui. Se for aqui um MLG, então eu não jogaria de Kedira. Por quê? Para aproveitar um passe melhor. Aí, eu vou de Matuidi. Por que Matuidi? Ele tem uma habilidade defensiva melhor, um desarme. E tem um passe bacana. Só que a altura dele não é muito boa, né? O cara é baixo. Um 75. Eu vou de Kedira. Por mais que o overall dele é um pouco menor, o Kedira está meio bugadão nesse jogo aqui. Está bem fortão. Aqui nós vamos deixar ele de MLG, então. Como ele está com quadros zagueiros, vamos usar o MLG aqui. Vamos deixar o Kedira de MLG. Na frente, de bala, mas o Kedira e o Ronaldo. Nas configurações, então, vamos lá. Nas instruções ofensivas. Retenção de bola no ataque. Passe curto. Ampla. Manter a formação. Alcance de apoio lá na 6. Aqui, se você achar melhor, pode colocar para contra-ataque, né? Jogadores procuram reter a bola quando houver pouco espaço. Então, qualquer companheiro disponível aparece para dar apoio. Acho que o toque de bola fica um pouco melhor, né? Mas também, pelos caras que tem na frente, dá para jogar de... Dá para jogar assim de contra-ataque. Nas defensivas, pressão na frente. Senão o cara vai sair tocando a bola ali, fica ruim. Ampla. A pressão é agressiva. Eu estou vendo muito pro play aí, eu acompanho a galera aí que posta vídeo. Eu estou vendo os caras jogarem tudo na parte agressiva. No 18 eu via muito na questão da tradicional, né? Mas eu via que a galera usando bastante a pressão agressiva. Então, vamos para a agressiva. Linha defensiva lá em cima, para você empurrar o time do cara lá para o campo dele. Se você achar melhor também, dá para baixar um pouco a linha, mas a formação não funciona muito. Porque são quatro zagueiros e eu tenho um na frente, né? Densidade também nas seis. E aqui nas avançadas, que eu estou usando alvo de cruzamento. Tá? Como eu vou usar dois meias, meia direita e meia esquerda, eles são praticamente alas, né? Chegou no fundo, cruza. E nós temos dois caras grandes ali, que é o Manzokic e o Ronaldo, para tentar o gol de cabeça. Lateral avançado. Lembrando que eu sempre comentei em alguns vídeos passados aí. Ah, o lateral avançado, então os caras vão com tudo. A intenção de jogar com o lateral avançado, diz lá, meia ou alas abertos voltam para cobrir a defesa quando necessário. Então, resumindo, os meus meias direita e meia esquerda, eles vão voltar para ajudar na marcação. Então, praticamente, nós vamos marcar com quatro zagueiros, um MLG, meia direita e meia esquerda. Vai ficar lá na frente o Ronaldo, o Manzokic e o Dybala. E eu deixo o pivô de contra-ataque. Aí eu marco o Ronaldo. Esse goleiro aqui da Juve é um goleiro que tem a quebrada igual do Neuer. Uma quebrada rápida, né? Estilo ali o Rogério Senne, né? Ele não quebra para cima como o Courtois. Ele quebra arrasante. Então, você quebra, vai lá no Ronaldo, dá uma casquinha para a galera e seja feliz. Beleza, galera? Então, aí mais uma formação, mais um tutorial. E... Vou aumentar o modo de visões ali para testar ela. Beleza? Canal Glauco Gol. Fui! Fui!